Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, é meus amigos, o futebol é, o futebol é global, entendeu? O futebol é globalizado, foi fácil não. Cara, sabe o que eu acho que vai ser mais engraçado desse jogo? A mídia esportiva, ela vai... Nossa, esse Chelsea não é isso tudo, que nossa, que... Mas mano, quem acompanha o Chelsea em jogo sim, em jogo sim também, sabe que foi uma partida do Chelsea que a gente conhece de sempre, né? Circula muita bola, controle de jogo, jogadores até... Cara, você vai falar que o Rafa jogou mal, que o Zayet jogou mal, o Lukaku acho que jogou mal, mesmo fazendo gol. É, você vê, o Kovatit jogou muita bola, mas é um time que não tem finalizador. Ninguém finaliza, mano, os caras perdem muito gol, porque ele não tem ninguém ali. Cara, e o Lukaku, ele tá numa fase terrível, até tava brincando com os amigos em grupo de WhatsApp, a fase do Lukaku é pior do que a Rodo Rodo Henrique Dourado. Cara, ele tá, tipo assim, ele tá sem tempo de bola. Então, teve um lance no tempo que era, tipo assim, se fossem os tempos do auge dele, da Inter, ele tava um tapa e fazia o gol. Mas ele errou o passe, ele tropeçou na bola. Ele foi e a bola ficou. Cara, tá muito mal o Lukaku, muito, 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 muito mal. E, cara, e o time do, o time do Au e Lau, cara, é time organizado, o time tentou, né, mais ou menos esse 4-1, 4-1 mesmo, né, o time tentou, se esforçou, é, teve ali mais, cara, teve tirando ali 15 minutos aqui, ó. O gráfico da partida só faz claramente, ó. Tirando aqui 15 minutos, muito bons, o Au e Lau, cara. Então, teve umas escapadas, mas, mano, não assustou muito. Então, agora, nesses 15 minutos, o Kepa trabalhou, fez uma grande defesa, né, mas, cara, os caras vão pintar o Chelsea de uma maneira que, cara, esse aí é o Chelsea, o Chelsea que a gente conhece, da Premier League, da Champions, da Copa da Liga, já foi na final da Copa da Liga, que passou do Playmalf, é o Chelsea que a gente conhece já, né. Se o Chelsea, cara, até eu brinco, até eu falei no vídeo lá da pré, é, eu falei no WhatsApp, se o Chelsea convertesse apenas 20% do que cria, a chance dele fazer 2, 3 a 0 pro jogo, ela é muito fácil. O problema é que, de 100% criados, eles aproveitam 5%, 7%. E o gol que eles fizeram hoje foi uma falha, mais do zagueiro, né, do, o Al Charani aqui, que é lateral esquerdo, né, foi mais uma falha do cara. O Chelsea, cara, contrataram o Lukaku pra ser a solução e não tá sendo. E, mano, o Palmeiras tem um sonho, velho, o Palmeiras tem um sonho, o Palmeiras tem um sonho, porque, cara, é, por incrível que pareça, eu achava que o Aulau ia machucar o Chelsea mais da transição, coisa que eu acho, eu imaginava que o Palmeiras vai machucar mais, né. O Aulau machucou mais o Chelsea quando pegou a bola, o Chelsea ficou mais, ficou um pouco mais pra trás. Quando o Aulau começou a trabalhar a bola, foi que eles tiveram mais chance. O Aulau não teve nem chance de gol assim contra-ataque. Nesses 15 minutos muito bons que eles fizeram, foi muito mais toque de bola, trabalhando, com ele já chegando, o Kanon e o Matheus Pereira que deu um belo passe pro Marega, com o Chelsea já mais um pouco, né, recomposto ali, né. Então, cara, vamos lá, vamos falar do jogo. E no final do vídeo a gente fala um pouco mais aí sobre Palmeiras e Chelsea, né. Vai ter um vídeozinho separado de pré-jogo, né. O Chelsea voltou pro 3-4-3, né, pra quem não sabe, nesses últimos jogos aí, vinha ali no 4-1-4-1, até os jogos mais pra trás arriscavam no 4-4-2, né. E o Aulau nesse 4-1-4-1, com o Eja bem, bem, bem fixo ali, o Mohamed Kanon ali. Cara, eu assisti o jogo, não sei se vocês assistiram o jogo pela... Pela Band Esportes, o cara comparou o Kanon com o Busquets. E o narrador parecia que tava narrando um leilão. Então, cara, foi engraçado. E, tipo, 25 minutos, cara, o Chelsea... Aí vai o Chelsea que te conhece. Controla o jogo, vai pra cima, circula a bola, buscando espaços, né. Buscando espaçar o campo, Kovacic, mais de organizador ali, né. Fica mais o Jorginho, né. Aí o Kovacic circula no jogo. Pelo tempo do Chelsea, como coletivo, foi bom. Qual foi a parte ruim? Não matou o jogo. Fez 2-3-0, né. Tipo, o Aulau metia, prática, às vezes, era muito mais um ali. Eles variavam mais, mas tinha vezes que os caras faziam um além de seis. Os dois pontos aqui, o Marenga e o Aldassari, faziam praticamente um além de seis. O Marenga, quando o Chelsea fechava mais pela esquerda, o Marenga refazia a recomposição. O Chelsea fechava mais pela direita, o Aldassari fazia a recomposição. Era ali uma linha de cinco, linha de seis. Linha de cinco, linha de seis. Linha de seis, poucas vezes do jogo, mas aconteceu. Era mais uma linha de cinco, por causa que o Ponta, né, fazia a recomposição. Com o Ejai, o Cana ali, o Matosuí, dando combate no meio campo. E, cara, o Aulau, bola longa. Bola longa pro Marenga, bola longa pro Aigalou, que voltava muito no meio campo pra tentar fazer essa arrancada, né, bola longa pro Salen, pra ele levar e fazer a progressão da bola. Era a arma do Aulau, né. E, cara, ir no Chelsea mostrou hoje aquilo que eu falo até das análises de times brasileiros. Principalmente jogando no esquema de três zagueiros. Você vê como é a pressão dos zagueiros do Chelsea, como é diferenciado, como os caras fecham, eles encurtam o campo. O Thiago Silva chutou uma bola na meia hora da lua. O Rudiger praticamente ficava tocando bola no ataque com o Marcos Alonso. O Christian Seide, eles fecham, eles encurtam o campo. E, tipo assim, tanto que se você for analisar o primeiro tempo, 75% do jogo foi jogado no campo do Aulau. Porque o Chelsea fecha aqui no Brasil, não. Deixa lá os três zagueiros lá, três postes no meio campo. Um buraco e os caras lá tentam atacar, tentando furar as linhas do time adversário. Não, aqui eles fecham, o Jorginho fecha junto, empurra mais o Kovatit. O Kovatit circula mais a bola. Pra mim, o Kovatit foi o melhor jogador do Chelsea no primeiro tempo do jogo também, eu acho. Né? O Jorginho vem, ajuda ele, aproxima um pouco mais, empurra. Você vê que o time do Aulau faz essa linha de seis. Por quê? Porque ele tava pressionado, né. Então, no Brasil, não. Os caras botam três zagueiros lá atrás, aí fica o buraco no meio campo, Pô, aí leva contra-ataque, aí, ó, o esquema de três zagueiros é ruim, não funciona. Claro, treinador Edinho quer e não sabe armar, né. Aí o Ilau, quando tinha a bola falando, bola longa, pressão na velocidade, buscando o Matheus Pereira, que buscava o nove e o Marenga ali, às vezes, passando, né. O jogo ali, teve uma hora do jogo e, cara, o jogo tava franco. O Chelsea ia pra cima. Cara, por que me parece, eu não achei que o Aulau marcava forte. Eu achei que o Aulau marcou mais forte o Palmeiras do que o Aulau marcou o Chelsea, né. Só que o Chelsea não é um time eficiente. É um time que tem a bola, constrói, até cria. Mas não finaliza bem. Muito bons jogadores, péssimos finalizadores. E também o Chelsea, nesse jogo, errou muito mais passes curtos ali no começo da área do que o normal. Porque você vê, o Chelsea é um time que eu acho que infiltra mais. Hoje não infiltrou tanto, hoje circulou mais a bola no meio campo, né. Mas acho que ele tem um minuto. Uma bela jogada do Havertz pela esquerda. Driba o defensor, cruza, o lateral lá, falhou no corte. A bola sobrou pro Lukaku e, pfff, 1x0 o Chelsea, né. Primeiro tempo acaba, o Chelsea controla mais o jogo. Continua no campo do Aulau, né. O Aulau tenta escapar via Marenga, Matheus Pereira, né. O Aigalô puxando alguma coisa. Tenta imprimir uma velocidade, mas o Chelsea tava bem encaixado no meio tempo. Zagueiros fazendo a cobertura, desarmando. O Chelsea já começava a atacar com mais paciência. Aí vai aquele Chelsea que eu falo novamente, que a gente conhece. Mais paciência, toca mais a bola, espera um pouco mais. Aí ele tenta te chamar um pouco mais, porque é um time que gosta dessa transição rápida, né. Mas eu acho que aí começou a merda. Cara, aí no segundo tempo entra o Kantê no lugar do Jorginho. Quantas vezes você escutou essa frase? O Kantê entrou mal no jogo. Poucas vezes você escutou essa frase na vida, mas aqui é a realidade. O Kantê entrou muito mal no jogo. Ele entra no lugar do Jorginho. O Colvatite vai pra fazer mais o primeiro volante ali, né. Mais a frente à zaga. E o Kantê é o cara que sai aqui pra fazer esse jogo circular do Colvatite. Por que o entrou mal? Porque a gente já viu o Kantê fazer essa função e fazer muito bem. Como eu adoro falar, naqueles seis meses final da Champions League, o que ele jogou nessa mesma função foi uma enormidade. Mas hoje ele entrou mal. Dizem lá na Inglaterra que ele tá aí meio que lidando com uma lesão, né. Pra ele não ser titular assim, eu acho que deve ser verdade. Mas, cara, entrou mal. Quinze minutos. Aí vamos separar aqui o segundo tempo. Começo do segundo tempo. Até os quinze minutos, o Aulilau tinha mais a posse mesmo. Conseguia trabalhar um pouco mais a bola. Valorizava um pouco mais a posse, mas esparrava no Chelsea, mas é composto. Aí fica difícil, obviamente. Língua de 5-3-2, né. Chelsea, quando tem a bola, trabalha. Trabalha um pouco mais paciência. Teve até umas chancezinhas ali no começo, assim, um tempo. Mas peca na finalização. Aí depois desses quinze minutos, mano. Até os setenta e seis, quinze e seis minutos, o Aulilau começa. O Aulilau entra no jogo. Aí, mano, o Chelsea cai. Tem que concordar com o comentário. O mesmo comentário que ele falou que o Kant não lembra o Busquê. Ele falou uma coisa certa. O ritmo caiu muito. A intensidade caiu muito. O time do Chelsea morreu. Aí eu falei, cara, se continuar assim, vai levar um empate. Cara, e o Aulilau chegou perto de empatar. O Kepa salvou um chute do cano mesmo. O Kepa fez uma puta de uma defesa, entendeu? Aí foi pressão, cara. Até aqui, ó. Os gráficos do sofá escolar no mente, ó. Quinze minutos aqui, ó. Foi pressão, pressão mesmo. Esse aqui, eu acho que esse lance aqui mais em cima foi a defesa do Kepa. Aí, cara, o Aulilau, 15 minutos ali, 30, Aulilau controlava o jogo, começava a atacar mais, agredia o Chelsea, Kepa salvou uma ou duas bolas. O Chelsea perdeu o meu campo, Kant não entrou bem. Mas aquela coisa, eu ficava pensando. O Chelsea é um contra-ataque, o Chelsea é a transição rápida, né? Aí ele, aos 25, ele coloca o Malt no lugar do Zayet, né? Aí, depois dos 76 minutos, dos 31 minutos do segundo tempo, aí o Chelsea volta a controlar o jogo. Volta a controlar o jogo. Aí eu acho que sentindo um pouco isso mais, aí o que o Jardim tenta? Colocar o time pra frente, né? Colocou o Michael, colocou o Carrijo, colocou o... No lugar do Salém e do Matheus Pereira, só que o time já não funcionava mais. Às 41 minutos, o Sá entra no lugar do Marcos Alonso, né? Um cara que joga de ala, mas um ala é um zagueiro ali pela esquerda, né? O Borna Sá. Aí o Aulilau perdeu a pressão ofensiva. Perdeu, perdeu a pressão ofensiva. Foi 15, 16 minutos de terror. O Chelsea, cara, o Aulilau ficou perto de empatar o jogo. Mas dali dos 76 pra cima, 31 minutos do... O Chelsea voltou a controlar o jogo, achas que eles acordaram. Cara, final do Mundial, vamos acordar e tal. Aí os caras foram controlados o jogo. Até teve uma bola ali do Havertz, né? E, cara, o Lukaku fez nove gols na temporada. Quatro quando o Havertz tava em campo. Talvez seja essa chave, né? Um cara um pouco mais próximo. Mas o Lukaku, ele tá mal, mas é tecnicamente. Se posiciona mal, mal, tropeça na bola, ele tá muito, muito mal. Cara, é irreconhecível. Pra quem viu o Lukaku na Inter e acompanhou o título italiano, é outro jogador, cara. Muito mal. Chelsea e Palmeiras? Palmeiras tem chance, cara. Não vou comprar esse discurso aí de 50 a 50. Porque, cara, eu espero um Chelsea mais concentrado. Um Chelsea espírito de final. O Tucho deve chegar aí. Eu acho que o Tucho vai dar um... Um tá ligado na galera. Mas, cara, o Palmeiras tem chance. Na pré, eu falei 80 a 20. Ainda continuo achando que é 80 a 20. Forçando muito a barra 75 a 25. Mas tem chance, cara. Futebol, futebol. Se não fosse uma defesa do Kepa, ela teria empatado. E aí? O que dá essa porra na prorrogação? É futebol. Tudo pode acontecer. Mas, cara, é o Chelsea. O Chelsea, cara. Pra mim, é um time que não vai mais brigar pelo título inglês. Isso tá claro. Vai realmente focar na final da Liga. Vai pegar o Liverpool, né? Mundial, Champions e a Copa da Inglaterra. Vai ser pra coletar aí um ou dois títulos, né? Porque se essa final da Copa da Liga fosse, tipo, jogo mundial, a final do Mundial, daqui uma semana, daqui uma semana você vai enfrentar o Liverpool na final da Taça da Liga. Que eu acho que é jogo só dia 28. O Liverpool entraria muito, muito favorito. Então é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.